Oi mamãe, parabéns, espero o seu dia meu amor, meu primogênito, eu desejo muita saúde, muita, muita saúde mesmo, felicidades e queria te dizer que você é o meu orgulho, eu te amo tanto, 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 ano passado eu não tava aí contigo presente né, mas hoje eu tô, espero que você ame sua surpresa, que eu fiz com todo carinho, eu e sua família, te amo. Caio, parabéns pra você, tudo de bom na sua vida, que Deus continue lhe abençoando, que você continue sendo esse menino maravilhoso, o avô te ama muito, beijo. Chegou o dia né saudade, te desejo toda a felicidade do mundo, dizer eu te amo é pouco, pra expressar todo o sentimento que eu sinto por você, e agora também dividido com a sua irmã. Espero que você entenda todas as palavras que eu venho falando pra você, e seja muito feliz. Caio, parabéns. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E Caio, feliz aniversário. Por isso. Sei, nessa data querida. Caio, parabéns. Te amo muito, 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 muito. Eu e a gordinha. Parabéns, Caio, que Deus te abençoe, que dê muitos e muitos anos de vida, cheio de saúde e sucesso. Que continue sendo sempre esse menino lindo, que temos tanto orgulho de ter te conhecido e fazer parte da tua história. Feliz aniversário. Caio, meu querido, meus parabéns. Você é um cara especial. Gosto de graça, homem. Um abraço, tudo de bom. Fala, papai. Mostra o Parabéns pra Caio. Parabéns, Caio. Eu vou aqui, eu amo. E agora, eu vou comer bolo pra comer, maná. Parabéns. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Oi Caio, tudo bom? Feliz aniversário. Hoje é um dia muito, muito especial. Porque mais um ano Deus abençoa você pra estar aqui com a gente. E eu fico muito feliz em poder fazer parte da sua vida. É um pouco que a gente se conhece. Eu vejo que você é um menino assim muito delicado. É um menino que vai longe. E graças a Deus por isso. Então eu desejo assim tudo mais lindo pra sua vida. Muita felicidade, muita saúde. Parabéns Caio. Beijo, muita saúde, felicidade. Beijo. Feliz aniversário Cacai. Que Deus te abençoe e te ilumine. Te amo muito. Tá grandão esse menino, hein? Feliz aniversário Caio. Feliz aniversário Caio. Parabéns. Espero que Deus te ilumine, te dê sabedoria e paz e saúde. E que protegem sempre e te dá as coisas boas. Aproveite o seu dia! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo. Tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e tão bem tremorado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo o qual seria a graça do mundo se fosse assim. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui.